Sabia! Eu sabia, eu sabia, tava na cara! Sabia! Você sabia, mas o prédio inteiro não precisa saber não, tá? Shhh! Você me escondendo tudo pra ser uma safada, sabia? Hum, não tenho nada pra esconder. Ah, não? Não, só não quis valorizar tanto assim. Valorizar? Você trocou de A.B. por causa dela? Quê? Claro que não! Ah, não. Então foi o quê? Não importa, tá? Não importa. O que importa agora é que eu preciso me concentrar na minha transição, tá? Que eu tenho muita coisa pra resolver até lá. Então, por favor, você podia me ajudar, né? Catarina. Catarina. Alguém te traumatizou seriamente, viu? Se já foi, agora não tem mais o que fazer. Disparou essa vontade louca de te ver. Disparou essa vontade louca de te ver. Me vejo no retrato quando te conheci. Me prende na tua boca até o amanhecer que você vai saber. Que não posso existir. Que não posso existir. Que não posso existir. Se perdeu, o vento foi pra outra direção. Se perdeu, o vento foi pra outra direção. Patrícia Patrícia? Oi, alguma dúvida? Não, não, é... Sabe de alguma coisa da Bia? Ah, tá ansiosa, né? É, embarcou hoje pra cidade dela Mas eu tenho fé, se Deus quiser que vai dar tudo certo Não, já deu, já deu tudo certo Você é o melhor amigo da Catarina, né? Sou, sou, é... A gente se apoia muito, sabe? Sempre foi assim É, que legal Inclusive eu contei pra ela Os shows que vocês estão produzindo, os shows, né? Eu contei tudo pra ela Tudo? É chato esse afastamento delas, né? Desculpa, é... Fui pelo lado errado, sabe? Eu odeio quando acontece isso Opa, e aí, gente? Tudo certo? É, tudo Já, já... podemos ir? Oi, Paty Como é que foi a reunião? Ai, que ótimo Ele tá bem Tá estável, amiga É, eu dei uma saída Tá impossível ficar no mesmo lugar que a minha mãe por muito tempo O que que adianta? Ela não consegue aceitar a vida que eu escolhi É, o sonho dela é que eu volte a morar aqui Case, tenha filhos Tá 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 bom Amanhã a gente se fala, então Olha, obrigada por tudo, tá? Um beijo Beijo Deixa eu achar um filtro maneiro aqui Pera Isso aqui E aí, Lunáticas Tudo bem? Hoje eu tô aqui bem de boa Tô com a minha amiguinha Não, ô, ô, ô Você sabe que eu não gosto do Lucas Figueiredo? Pô, sacanagem Saiu aqui no vídeo É, eu sei Vou ter que cancelar Ah, vai Pô, sacanagem Fala Pergunta Você tá com esse olhar aí curioso? Já sei Eu quero saber o que que rolou Já te contei o que que rolou Não tem mais nada pra contar Não contou, não Tá, vocês transaram Tá, mas o clima ficou tão pesado assim Que vocês não conseguem nem se falar mais Tá bom É A gente A gente se apaixonou Não sei, também Enfim Só que a gente é muito diferente, Lucas A gente tem Objetivos de vida completamente diferentes Por exemplo Eu quero sair do país E a Bia parece que tem a vida dela presa aqui, né? Ah, mas Pra tudo tem jeito nessa vida, né? Ainda mais vocês duas que se envolveram tanto assim Não, mas você conhece a minha história, Lucas Você sabe que a minha família vive um pouco melhor Graças às renúncias que eu tive que fazer Foram anos de trabalho, de foco Dedicação Agora que eu tô perto de realizar meu sonho Eu não... Posso me dar o luxo De abrir mão de tudo isso Por causa de um... Romancezinho adolescente, né? Tá, mas me explica uma coisa Por que uma relação com a Bia atrapalharia tanto a sua vida assim? Simples Olha a vida que a Bia leva Ó, ela trabalha de noite Com evento, né? Eu também trabalho muito Só que de manhã Aí os horários já não batem Fora que as duas viajam o tempo todo Uma tá num canto, a outra tá num outro Ai, não tem como Relacionamento à distância Com o fuso horário trocado Não rola É É complicado mesmo Mas, ó Vou te falar uma coisa certa Ela é uma gostosa, né? Ai, porra, Lucas Caralho Não dá Quentinho Se já foi Agora não tem mais o que fazer Disparou Essa vontade louca de te ver Tá, mas me explica uma coisa Por que uma relação com a Bia atrapalharia tanto a sua vida assim? Me vejo no retrato Quando te conheci Me prende na tua boca Até o amanhecer Que você vai saber Que não posso existir Que não posso existir Que não posso existir Se perdeu O vento foi pra outra direção Te rasguei Tudo bem Pronto Tá satisfeita? Doeu? Se você conhecesse a dona Eva Você ia ver o tamanho do sacrifício Que é pra manter um diálogo com ela Mas, Bia É a sua mãe A gente tá numa pandemia Você tem que demonstrar o mínimo de preocupação Eu sei Tá bom, senhorita Certinha Vamos abrir um vinho? Óbvio É a única coisa que a gente tem feito nos últimos meses mesmo? Ah, não é verdade A gente também tem fofocado muito E assistido muitas lives É, isso não tem como negar Na verdade, você também tem trabalhado muito Inclusive, você é a melhor home office de toda a história dessa pandemia Nossa, exagerada Mas, é, eu tô sentindo que dessa vez a minha promoção vem Claro que vem, meu bem Você merece Agora não tem mais o que fazer Disparou Essa vontade louca de te ver Me leva pro teu quarto Eu não posso dormir Me vejo no retrato Quando te conheci Me prende na tua boca Até o amanhecer Que você vai saber Que não posso existir Que não posso existir Se perdeu O vento foi pra outra direção Te rasguei Sem que você pudesse dizer não Entra no meu carro E vamos logo ali Com vidro embaçado Que eu te vejo sorrir Os pulsos são trancados Pra você sentir E também saber